Você conhece a propriedade distributiva da estrutura condicional? Isso foi cobrado no ano de 2020, numa prova super recente da área fiscal pela Banca CESP. Vamos juntos, vamos lá, vamos ver como funciona. Dá uma olhadinha nessa primeira estrutura. Se P, então, Q e R. Vejam que aqui o P vai ser distribuído com Q, depois vai se distribuir com R. Olha como é que vai ficar. O P vai se distribuir com Q, depois o P vai se distribuir com R. E agora, professor, agora, quem, o símbolo, olha aí, o conectivo que estava dentro do parêntese, migra para fora do parêntese. É o I. O conectivo que estava fora do parêntese, migra para dentro dos parênteses. Aqui está a distributiva da condicional. A primeira delas. Vamos fazer este outro exemplo. O P vai se distribuir com Q, o P vai se distribuir com R. Vamos lá. O P vai se distribuir com Q, depois disso, o P vai se distribuir com R. O conectivo que estava dentro do parêntese, que era o conectivo O, agora pula para fora dos parênteses. O conectivo que estava fora do parêntese, agora pula para dentro dos parênteses. Se você conhecesse essa dica, teria acertado uma questão recente de área fiscal deste ano de 2020. Guarde essa informação. Um forte abraço a todos e a gente se vê.